Vou despeitar, vou desfitar, tenho saldo agora Vou despeitar, 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 vou despeitar aqui Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, vou com você até longe daqui Até no dia em que eu sumi Yeah E que tu vai nascer E que tu é o céu E que tu vai nascer E que tu vai nascer E que tu vai nascer